O melhor baile da cidade DJ Mineirinho, como é que eu posso dizer assim? O cara que administra as putarias, tá ligado? Seja em qualquer baile que ele for tocar São passageiros, aqui tem palo e o comandante desta aeronave Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação E para que tenhamos uma decolagem perfeita Peço a todos que se acomodem confortávelmente E que por gentileza apertem os seus cintos Atenção tripulação de bordo Checar equipamentos Prestar questão de graves Pédios E agudos Ok, tudo perfeito Preparar para decolar Sejam todos bem-vindos ao baile da Disney Aê, mané! Vocês estão no baile da Disneyland, porra! Aê, brota aqui na Disney Aê, brota aqui na Disney Na Disney, na Disney Avistei os menor de longe Quero dar a buceta Só pros traficantes Vambora, 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 vambora... Vambora, 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 vambora... Faz piranha louca Faz mina maluca Deixa a ritma, deixa a ritma Come, 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 come as solteiras Come, come as amantes E no final de todas Ele escolhe quem lhe come Come, come, come as amantes E no final de todas Ele escolhe quem lhe come Come, come as solteiras Come, come, come as amantes No final de todas E esse é o 7.002 de Mineirinho, mano Salomão na voz Ela brota do nada, ela quer fuder Ela sempre tá de cantinho Pra fora o lance, ela fica à vontade Ela quer dar fudinho de Mineirinho Ela quer fuder com Mineirinho Ela quer fuder o Edmontão Ela quer o Mineirinho Ela quer o Salomão No 7.002 que eu vou te comer assim Tu vai lançando essa sada aqui pro Mineirinho Ai Mineirinho Vai dançar com Mineirinho 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 Tu vai dançar com Mineirinho Esse passinho aqui é novo E o ritmo gostosinho Vai pro lado, vai pro outro Depois quebra de ladinho Vai dançar com Mineirinho Dançar com Mineirinho Tu vai dançar com Mineirinho Dançar com Mineirinho Os criatilha vai pra treta e vai te dar Da costa de pau Sou da tropa do Mineirinho Só menor profissional E se tu tá procurando Eu vou mandando tipo assim Vai fuder com Mineirinho Dançar com Mineirinho Tu vai dançar com Mineirinho Ó o som do 00127 Goudi eu tô assim Vai dançar com Mineirinho Dançar com Mineirinho Tu vai dançar com Mineirinho Dançar com Mineirinho Vai dançar com Mineirinho Eu vou zoar Vou zoar Só tem lelão E dizem Mineirinho Tô ligado que tá na Lívia mesmo Naquele tempo só balão Gostosinho, gostosinho pra elas Vai linda, VJ Vem pra Vila do João Vai linda, Dine Do jeitinho que ela gosta Vem, 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 fuder Mineirinho Quineirinho 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 Que é você Vem, 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 fuder Mineirinho Que é você Vem, 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 fuder Mineirinho Que é você Tô canto e contigo E bota Faz a toa chota Tremer Tô canto e contigo E bota Faz a toa chota Tremer Tô canto e contigo 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 E bota Tô canto e contigo Só canto e contigo e boto, faz a tocha tá tremer Só canto e contigo e boto, faz a tocha tá tremer Hein, hein, é futeu, pideirinho que você Hein, hein, é futeu, pideirinho que você Os menino anda quebrada, anda muito violento Empina o óbvio, empina o óbvio, empina o óbvio Dá no baile, nós tá batendo Tô nem aí vendo, é disso que elas gostam Só tá pô nervoso no abão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pô nervoso no abão dessa gostosa Só tá pô nervoso no abão dessa gostosa É da vez mais brabo, é da vez mais ousador DJ Mineirinha, o único Chama o teu fugo mal, vadão Chama o teu fugo mal, vadão Vem Mineirinho, vinho, vinho Chama o teu fugo mal, vadão Mineirinho, Mineirinho Chama o teu fugo mal, vadão Vai Mineirinho, vinho, vinho Chama o teu fugo mal, vadão Mineirinho, Mineirinho É bético força, é bético força Que é uma letra, faixa pai É bético força, é bético força Pede com força, 경우에는 a nuvem Vai socando, soca na minha bucereira Vai socando, vai socando Vai socando, vai socando Vai socando, vai socando Vai socando na buceira Vai socando, vai socando Tcharam o teu gul Tcharam o teu run Tcharam o teu gul no meu vadão Vai socando, vai socando Soca, soca na minha buceira Eu vou gostosinho, tá gostosinho Vou balançar minha raba olhando pro mineirinho Tá gostosinho, tá gostosinho Vou balançar minha raba olhando pro mineirinho Vai sarrando, 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 vai sarrando em mim Eu falo que não, eu falo que não, mas a minha tenda sim Vou balançar minha raba, vou balançar minha raba 130 BPM, voltou Tipe na bunda pra eu bater louca dia e escolha em G.G.T Fipe na bunda pra eu bater louca de scope de GT Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no 100 Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no 100 Vem, vem, toca, toca, vem, vem Toca, toca, vem, vem Toca, toca, foi bandido de 18 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 Eu vou jogando as merequinhas Eu vou jogar nas, 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 eu vou jogar Trepa na rola, trepa na rola Ai caralho, ai caralho, a vinhela da aula E dá trabalho, trepa na rola Então vai! Vou de quatro rebolando, 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 jogando a bunda na tua piroca Não complica, faz o fácil, que eu vou te tacar com jeitinho amor Vai na pica, que eu me amarro, e no embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixou sem palavras, eu caixo a boca veludada na minha pica Louca demais, livre pra voar, na onda DMD, ela quer transar Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem, por macete tu vai além, senta na pica meu velho Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem, por macete tu vai além, senta na pica meu velho Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem, por macete tu vai além, senta na pica meu velho Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem, por macete tu vai além, senta na pica meu velho Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem, por macete tu vai além, senta na pica meu velho Vou botar duas mãos, vou botar duas mãos no bundão, bate faz a posição, joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção, faz o seguinte ó, cai devagarinho até, não tem, por macete tu vai além, senta na pica meu velho Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem, por macete tu vai além, senta na pica meu velho Tô doidinho pra ver o seu piscina no peito, doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mó jeito, na hora de sentar tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de joelho, no beco da favela vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo, aí tu acelera e vai no nível rádio Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso, depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Só pra me deixar confuso, depois senta mais um pouquinho Vitória buqueteira, Kathleen buqueteira, só não posso me esquecer da Bianca chupadeira, da Biela buqueteira Bruna buqueteira, só não posso me esquecer da Biela buqueteira, da Biela buqueteira Camila buqueteira, só não posso me esquecer da Rafaela chupadeira, da Biela buqueteira Bruna buqueteira, pra futeira, depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Isso é o DJ Mineirinho e esse beat é muito bom O TBT que eu quero não pode ser postado Tu de pato lá no quarto, toma no gradão meu rap Tu de pato lá no quarto, toma no gradão meu rap Tu de pato lá no quarto, toma no gradão meu rap Tu de pato lá no quarto, toma no gradão meu rap Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Tu de pato lá no quarto, toma no gradão meu rap Tu de pato lá no quarto, toma no gradão meu rap Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me comprometer, isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou sarrar de glocada, na chota da safada Que tá jogando a bunda, com cara de tarada Eu vou sarrar de glocada, na chota da safada Que tá jogando a bunda, com cara de tarada Eu vou sarrar de glocada, na chota da safada Que tá jogando a bunda, com cara de tarada Eu vou sarrar de glocada, na chota da safada Que tá jogando a bunda, com cara de tarada Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Essa é tropa do Bill Essa é tropa do Bill Tropa do Bill Vai da frente, deixa os cara passar Tropa do Bill, Tropa do Bill Oi na VJ, Tropa do Bill Vem vem, essa é Tropa do Bill Me bota pra fuder, os cara são foda Eles vão te enlouquecer O TH não te ama, mente pra você Patrocina o lança só pra poder te comer O pescador não te ama, mente pra você Patrocina o lança só pra poder te comer O PL não te ama, mente pra você Patrocina o lança só pra poder te comer O RN não te ama, mente pra você Patrocina o lança só pra poder te comer Espirra, lança pro alto, deixa elas enlouquecer Espirra, lança pro alto, deixa elas enlouquecer Já tô aqui, aquele pedrinho que tem um bagulhinho verde na ponta que faz ser uma... Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, entra a fim de transar Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, entra a fim de transar Provado que eu não te amo, mete pra você Provado que eu não te amo, mete pra você Vem em cima de mim, vem em cima de mim Não é que eu posso dizer assim, um cara aqui administra as putaria, tá ligado? Seja qualquer baile que ele for tocar Vem em cima de mim Vem em cima de mim Vem em cima de mim Cachereca machucando Cachereca machucando Cachereca machucando Vem em cima de mim Cachereca machucando Cachereca machucando Cachereca machucando Cachereca machucando Tchau, 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 tchau Tchau, 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 velho O Titi Mineirinho vai te dar soca dom forte O Barracu tá balançando com os barulhos salientes Olho barulho linda coma Olho barulho linda coma Henki 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 Te peguei de pato no sofá, tu pediu pra não parar Te peguei de pato no sofá, tu pediu não parar Não parar, não parar, não parar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Quando tu não pede, não para Vou te dar, solta a pão na ponta Tu vai voltar pra casa, mulher Toda vermelhada, toda maltratada Tu vai voltar pra casa Toda vermelhada Tu vai voltar pra casa, mulher Toda vermelhada Vai, 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 vai... Que troção de rabão, baita baita cabelão Faixa rosa, cobiçada, arranhada Suqueção Várias coisas são maneiras que aprendeu lá no passado Sete anos e ganada, terminou com namoragem Quem diria Mó prazer te conhecer Um belo dia Se tu não pede, não para Ela tá hoje pra ti Ela é espetacular É mulher com o assunto Vai fazer comigo Várias coisas Santa louca Ela é espetacular É mulher com o assunto Vai fazer comigo Várias coisas Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, 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 em cima dos caras Trava, destrava, 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 destrava Parece o quarto 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 Cachorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de transar Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de transar Como é que nós tá Só tá Só tá Só tá Nem Eu 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 Só tá por eu uso no amor dessa gostosa A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruno que o Cavalo fez com a Eva A Júlia é minha amiga, a Cala é minha colega Vou fazer com o Natalio que o Cavalo fez com a Eva Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, vai cavalar Vai cavalar, vai cavalar, vai cavalar Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar Cavalar, 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 vai cavalar Vai cavalar, 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 cavalar Vai cavalar, 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 cavalar Vai cavalar, 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 cavalar Vai cavalar, cavalar, cavalar Pica no 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 p Vai, 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 me faz de cavalão Ela me faz de cavalão, o tempo se me imita no setado Ela me faz de cavalão, o tempo se me imita no setado Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada Ela me faz de cavalão, o tempo se me imita no setado Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada Aqueles as putas aqui Tu tá cavalgadão, tu tá cavalgadão Tu tá cavalgadão, sentando pro teu bice Hoje ela quer caô, hoje ela quer conflito Então vira perereque, vem fuder com os envolvidos Vem perereque, vem fuder com os envolvidos Hoje ela quer caô, hoje ela quer conflito Hoje ela quer caô, hoje ela quer conflito Então vira perereque, vem fuder com os envolvidos Vem perereque, vem fuder com os envolvidos É o puteiro do Mineirinho É o puteiro do Mineirinho 130 BPM, ritmo de badinho Tem gente que elas gostam Não, 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 essa não Mineirinho Aquela larga, aquela que já tá estourada Hoje ela quer caô, hoje ela quer conflito Então vira perereque, vem fuder com os envolvidos Vir a pere ré que vem por depois envolvido Hoje ela quer caô, hoje ela quer conflito Hoje ela quer caô, hoje ela quer conflito Vir a pere ré que vem por depois envolvido Tu é mineirinho Tu é mineirinho Tu é mineirinho Tu é mineirinho Mércio filha da puta Não filha com pena pode me fuder Dá capa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições de quatro De lado, de fecha, de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Vai mineirinho Fode, fode, meb Fode, 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 fode E DJ Mineirinho, tô ligado que tá na mídia mesmo Naquele pife, só falar Fode, 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 meb, você tá E pode me chamar de rainha dos fecha preta Vai mineirinho Fode, fode, meb, você tá E pode me chamar de rainha dos fecha preta Vai mineirinho Fode, fode, meb, você tá E pode me chamar de rainha dos fecha preta Fode, 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 fode Então passei pra ela novinha nesse instante Joga a bunda, olha pra trás e vem chamando os traficantes Eu gosto de morena tatuado, cara de bandido Vem traficante, vem traficante 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 Porque eu sou criminoso e porta-corte de rajada Então passei pra ela novinha nesse instante Joga a bunda, olha pra trás e vem chamando os traficantes Parminado pede peixe que gosta de dar o golpe Parminado pede peixe que gosta de dar o golpe Tá dura, peixe vai vender bolão de pote Tá dura, peixe vai vender bolão de pote Parminado pede peixe que gosta de dar o golpe Parminado pede peixe que gosta de dar o golpe Tá dura, peixe vai vender bolão de pote Cada um faz os seus correm pra poder ficar feliz Umas trabalha na mimosa e a outra estão no LX E você tá no Twitter querendo aplicar o golpe Fala pra ela mineirinho Tadoura, Tadoura, Tadoura Vai vende bolo, vai vende bolo, vai vende bolo, vai vende bolo de porte Tadoura, vai vende bolo de porte Ela faz de um jeito que ninguém me fez Ela quer que rebola e ainda olha pra trás Ela atrasa e estrava, ela geme em inglês E depois que ela gosta ela ainda pede mais I love it baby, love it baby, love it baby Push it lock, push it lock, fuck the fuck is my lie I love it baby, push it lock, fuck the fuck is my lie As novinha da Disneyland é as que tão fodendo mais I love it baby, push it lock, fuck the fuck is my lie I love it baby, push it lock, fuck the fuck is my lie É tudo que tu gosta, é tudo que tu gosta O papai vai te bancar, depois vai te tacar piroca É tudo que tu gosta, é tudo que tu gosta Mas vai bancar gostoso depois te tacar piroca Novinha fica de pato, o DJ adora Novinha fica de pato, o DJ adora Vai ficar de pato que eu vou te tacar piroca Quer ser! Sai, chamar nozes porra Porra não, reggação com o Agulho doido Isso é eme manicine pra caralho E eu tô fechadona no set gold Zero, zero, dois, juntamente com o DJ Mineirinho Pode esperar que é couro com coça E muita pedrada violenta, segura Ele diz que quer meu corpo, mas não faz nenhum agrado Só que ele fica maluco quando eu jogo o meu rosto Que é peitinho, você investe, quer xereca, tu investe Se não tu sabe que há nem pro Mineirinho Você põe, a MC nem vai ter que mandar assim, ó Naquele beat eu passo mal, naquele beat eu passo mal Tá querendo ver peitinho, mas não perde o real Naquele beat eu passo mal, naquele beat eu passo mal Tá querendo ver peitinho, mas não perde o real Naquele beat eu passo mal, naquele beat eu passo mal É sequência de pau na choca e depois chota no pau Naquele beat eu passo mal, naquele beat eu passo mal É sequência de pau na choca E depois chota no pau 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 E esse pequenininho Tá bom, tá bom da grampona Vai essa tia valona 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 Vão roubando por cima Jogando essa raba sua safadona Vão roubando por cima Jogando essa raba sua safadona Vão roubando por cima Jogando essa raba sua safadona Vão roubando por cima Jogando essa raba sua safadona Vai essa tia valona Quando gravim bachi-pachi a gata que jogai Na 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 Quando gravim bachi-pachi a gata que jogai Na 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 Quando gravim bachi-pachi a gata que jogai Na 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 Quando gravim bachi-pachi a gata que jogai Fica, 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 fica de quadro Pica de quadro, pica de quadro Pesse, pese deslizando, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Sequentemente ela joga poupa Ela joga poupa, joga poupa Sequentemente ela joga poupa Ela joga poupa, joga poupa Sequentemente ela joga poupa Sequentemente ela joga poupa Sequentemente ela joga poupa Peguei na tua flota, tua cobra Apareceu, ela subiu, desceu Subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Mas tá no camarote, eu tô bebendo a vontade Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha, traz a maquininha que hoje eu passei Traz a maquininha que hoje eu passei Lá no camarote, eu tô bebendo a vontade Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu passei Ela tem 19, calma bebê Desse pote, quer se envolver, eu percebei Ano passado eu taquei Um balde de água e preservei Um balde de água e preservei Preservei Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Toma leite Etiquete, toma banho de leite Lítio de vara Acabou a água, toma banho de leite Etiquete, toma banho de leite Lítio de vara, toma banho de leite Lítio de vara, toma banho de leite Na hora do sexo, eu comprei lança pra ela Porque ela é meu pente certo Mas ela não larga lata Tá parecendo criança Tá numa brisa Tá batendo onda Porra até na praça Você no laguna 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 Uma brisa que é boa Nós japoneses E anda pra caralho 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 Para de olhar pra mim Assim você começava até o fim Porque gosto de fudecer E o Mandela tá gostosinho Toma leite Na viela no escuro Você não sabe que é Pode chegar pra frente Que vai começar o melhor baile na tua vida É o DJ Mineirinho Somalha sucessada Ela veio aqui pro baile funk Ela sabe que corre perigo Ela veio aqui pro baile funk Ela sabe que corre perigo Não dá bobeira pro Mineirinho Esse moleque ele é sem juízo Ele te fode com a pita buceta E fala pra geral que ele é só teu amigo Não dá bobeira para o Somalha Esse moleque ele é sem juízo Ele te fode com a pita buceta E fala pra geral que ele é só teu amigo Não dá bobeira pro Mineirinho Não dá bobeira pro Mineirinho Esse moleque ele é sem juízo Ele é o perigo Ele é o perigo Ele é o perigo Tocando só putaria Falando com o DJ Mineirinho Como é que eu pode ser assim? O cara que administra as putaria Tá ligado? Seja em qualquer baile que ele for tocar Tá, entendi Três da manhã Deixa de onda Deixa de onda Olha com isso Preparei de novo Tô partindo E música de um pau de novo Juntei no pau de pô Preparei de novo Tô partindo E música de um pau de novo Se eu tô de copo pro alto do nada Chegou sua amiga safadona Pau, 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 pau Pau, 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 pau... Pau, 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 pau uma garota Cada vez mais brabo Cada vez mais um fadu DJ Mineirinho Ô brother, tô passando pra avisar Sete gols de 0-0-2, do Hitmaker da Disney Se tu der o play, tu vai se apaixonar Tenta aqui, tenta aqui, tenta aqui Tenta aqui, tenta aqui, tenta aqui Tente pra mim que não vai esticar Mas pode mexer até eu rezar Com a força, com a força que eu vou gostar Ai caralho, eu vou gozar Me falo no ouvido que sou tua mulher Vou poder gostoso na porta do pé Se for no sigilo me fode de novo Levando pra preta pro demo gostoso Mineirinho vai, me fode Mineirinho vai, me fode Dou pra tropada a Disneylândia Porque os molequita fortes Mineirinho vai, me fode Dou pra tropada a Disneylândia Porque os molequita fortes Mineirinho vai, me fode Mineirinho vai, me fode Vem DJ, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tu come e mexe a cara na XRE Vem DJ, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tu come e mexe a cara na XRE É a bucetinha que faz gostoso Que faz gostoso na sua piroca Que vai rebola, que senta firme Que vai com força, eu sei que você gosta É a bucetinha que faz gostoso É a bucetinha que faz gostoso Que faz gostoso na sua piroca Que vai na bola, que senta firme Que vai com força, eu sei que você gosta Vai com força, eu vou pra se preferir Boca na XRE É a barra, eu tô na XOTA Bota na X t costs traded Boca na XOTA Bocam na XOTA Bocam na XOTA Boca Piroca Botam na XOTA Botam na XOTA Botam na XOTA Bota na XOTA Bocam na XOTA Namosão Boca Piroca É no beck, nas vielas, tem uma seta e essas cadelas Já marquei com as duas hoje, a Lohane e a Isabel Brutou no meu abate, é aí que finalizo Como de costume, vou tacar na Rafaela Como de costume, vou tacar na Emanuela Como de costume, vou tacar na Gabriela Hoje eu tô com tesão pra elas, tô com tesão pra elas Hoje eu tô com tesão pra elas, tô com tesão pra elas Breixou pro mineirinho, é couro certo, couro certo, couro certo Nessa estica, breixou pro da Brantelho, é couro certo Nessa estica, hoje eu tô com tesão pra elas, tô com tesão pra elas Hoje eu tô com tesão pra elas, tô com tesão pra elas Ai amor, vai, me importa que eu gosto Mente, torca, mente, torca, mente Ai amor, já bate a batade, a quota já vou acabar com você Toma, 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 Eu não sei o que é o homem Só botada, violenta, só botada, violenta, só botada, violenta, 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 violenta Eu quero coro com coça, coro com coça, coro com coça Sejam bem-vindos ao baile da Disney Baile da Disney Deixa ela bater de frente com o mineirinho que é cria Deixa ela bater de frente com o MC Luquinha que é cria Vai tomar chá de piroca pra acabar com essa barrinha Vai tomar, vai tomar, vai tomar chá de piroca pra acabar com essa barrinha Te peguei de quatro no sofá, tu pediu não para Te peguei de quatro no sofá, tu pediu não para Não para, não para, não para Tu pediu não para, não para Cê estou, cê estou, vem, vem, vem xereca Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar Quando tu pediu não para, não para Ela senta por cima gostoso Na sequência, na sequência, na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa DJ Mineirinho, pega a pose assim, o cara que administra as putaria, tá ligado? Não vai ser a de barra, ela vem seduzindo Com a marquinha tá parando, tudo no baile da Disney, só tem envolvido É a Patricinha que a causa do mundo então Passa seduzindo, vem se envolvendo DJ Mineirinho Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí Então, passa seduzindo, vem se envolvendo DJ Mineirinho Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tu come e mete a cana XRE Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tu come e mete a cana XRE É a bucetinha que fala gostoso Que fala gostoso na sua pirata Que vai rebola, que senta firme Que vai com força, eu sei que você gosta É a bucetinha que fala gostoso Que fala gostoso na sua pirata Que vai rebola, que senta firme Que vai com força, eu sei que você gosta Bota na XOTA, bota na XOTA, bota na XOTA 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 Aê, da Xterlândia O verdadeiro futeiro É o céu aberto O Mineirinho que tá lançando É aquecimento pra ela O Bruninho que tá lançando Esse aquecimento pra ela O ÉD que tá lançando Esse aquecimento pra ela Perereca na piroca O Mineiro que tá lançando Aquecimento pra ela O Bruno que tá lançando Esse aquecimento pra ela O Ed que tá lançando Esse aquecimento pra ela Na perereca, na piroca, piroca, na perereca Na perereca, na piroca, piroca, na perereca A da VJ joga o cu, a do PS joga a tcheca Perereca, na piroca, piroca, na perereca Perereca, na piroca, piroca, na perereca Ai, não fiz a copia não, só pediu o projeto Grava vídeo, satano, cabonda, e ainda joga no T-Quem, 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 no T-Quem O piquezinho, piquezinho sete e trinta Bota, 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 bota É assim que a Barbie gosta, bota, 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 bota É assim que a Barbie gosta, bota, 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 bota Mas ela gosta de fuder, gosta do que é bom Ela senta na piroca e dá o coca mão no chão Mas na cama fazendo amor, ela vem cheia de tesão É assim que a Barbie gosta, bota, 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 que não pode dar dinheiro $ Chama ela pra cd na rave, que ela choque a bunda na cara deles pra foder na rave, que ela choque a sôneca chama ela pra foder na rave, que ela choque a bunda na cara deles pra foder na rave, que ela choque a sôneca para,para,para,para,para,para,para,para tudo apaga luz apaga tudo chacun rave no escurinho jack Athi Bota a mão na parede, se não tem parede, tu bota no chão, vai, vai Bota a mão na parede, se não tem parede, tu bota no chão, vai, vai Bota a mão na parede, se não tem parede, tu bota no chão, vai, vai, vai DJ Mineirinho, como é que eu posso dizer assim? O cara que administra as putaria, tá ligado? Seja qualquer baile que ele for tocar Rasgando tudo que vê pela frente, aca de ouro Gramar na blanche, gramar na corrente, banco de couro Cartão clonado, passado ou se fende, o pirata e o tesouro Eu tô atrás do que todos querem, luxo e conforto Ei, ei, ahn, vida de rei, ahn, sem perder tempo Aqui não faz a lei, várias joias no pescoço Cega seu olho gordo na pista, igual carro bicho Mas de poste novo, em que estrela vou pra Ibiza, Medusa na logo Ela nem me entende bem, mas fode gostoso Nossa tropa vai além, e nem é mais um jogo Só lobo é aquela cena, no som só escuto da coro Era caído, hoje eu paro abusado Royal Salude, gostando importado Nada que eu não possa ter no mercado Olha o pano, crocrodilo bordado Motivo que todas elas me amam Motivo que eles ficam recalcados Lucro do dia jogado na cama Compra vitrine, só cartão clonado Ei, ei, ahn, vida de rei, ahn, sem perder tempo Aqui não faz a lei, várias joias no pescoço Cega seu olho gordo na pista, igual carro bicho Mas de poste novo, ahn, 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 maquinado Paco Rabanne no traje, exala normal Na visão nós temos sim, AKG 13, FAO Na selva ainda sou leão, te marco o seu quintal Pau no cu do mundo!